Oi, pessoal! Voltei, tá? Voltei e vim comer aqui no carro junto com o pai, Magui. Porque lá na cozinha não dá pra gravar, né? Então é assim, a pessoa tem que ter respeito pelo outro quando tá fazendo. E eu fico logo estressada, nervosa. Eu gosto de todo mundo, eu respeito todo mundo, mas... A pessoa tá vendo você gravando e fica falando palavrão, pelo amor de Deus. Eu não gosto. Eu vim pra cá. Eu fico nervosa. Eu sou 8,80. Quer ver o nervosa? Aí você... Uma azadinha, velho. Oxo! Ai, pô, me perdoa. Eu já tava comendo já, já tava gravando tanto, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa de madrugada pra vocês. Obrigada pelo carinho, obrigado por tudo. Tá? Obrigada a você que tá chegando agora e tá se inscrevendo. Meu nome é Natália Futezano, sou da cidade de Gandubaia. Meu canal Rainha da Galinha, tá? E hoje a minha comida é que feijão e arroz. E é isso aqui, ó. Ô, mãe, que você passa aí, por favor. Não, pode deixar lá. Eu não quero agora, não. Eu não quero camisa grande, não, viu? Ó, gente. Vixe, eu... que estresse. Não. Manga comprida, sol quente. Ó a Enza, Lia. Vai, por favor. Não. Ó a Enza. A mãe é dia das crianças. Boa tarde. O sol tava quente. E acerta a boca a você. Tá bonito? Mas ele quer. Ele gosta da... Quem deu banho? Vou embora, viu? Agora tu chora. Bota a língua pra fora. Ó, velão. Ô, tu vai chorar, é? Ô, meu... Hoje é lido, minha mãe é inteira. Foi mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Fala aí pra mim. Boa tarde, Dejane. Fala aí. Eu meio estresse. Fala. Tá marrendo. Bora... Bora nessa casa. Não tem, não. E esse povo tá lhe abusando? Ai, gente, me desculpa aí. É a cara feia. Mas é porque eu tô estressada. Tu tá chegando assim, mamãe. Vou dar calmante a você, né? Não, não, minha filha. Tu tá vendo eu gravando um vídeo e a pessoa vai, tu tá falando com esse palavrão. Eu vou lá. Pra casa, manda o meu almoço. Vou dar comida de pai todo dia. E vou subir pra gravar meus vídeos. Porque meu pouco, que eu ganhei muito, mas vem do YouTube. Né? E a pessoa tem que gravar direito. Como é que eu vou ter... Ô, gente, pelo amor de Deus, ó. Dejane já quer me dar remédio. É. Ó, eu vou dizer a vocês. Já tô ali com o remédio da labirintite pra tomar, que eu não tomei ainda. Então, que roupa eu vou vestir? Deixa a calça, deixa eu ver. É Dejane, gente. A Dejane me tira do sério. Brincadeira? Ontem eu tive que fazer um vídeo curto. Porque o celular não deu pra gravar. Cortava, cortava, cortava. E eu apaguei tudo. Eu apagava, apagava, apagava. Eu limpava a memória e nada. Aí, hoje... Aí, hoje... Gabriel... Me deu mais memória pro celular. Aí, hoje que eu posso gravar meu vídeo em paz. Assim, ó, não. Só eu tenho que ter respeito. Não senta, Magui. Senta onde, Magui? Cai o bolo. Ai, Magui. Agora eu vou vir cedo, dar banho e pai, dar o lanche, fazer tudo e ir pra casa gravar. Acabou eu ficar aqui o dia todo. Não quero tirar ninguém dos seus empregos, viu, Magui? Mas... Isso aqui é um trabalho meu. A pessoa não tem respeito, tá... Já falei, já falei, já falei. E nada? Me enraiva, gente. Eu sou fácil de... De pirar. Eu apaguei com os olhos. Tá namorando com a maninha de olhos, né? Tadinho, James. Eu espero que vocês entendam, meu nervoso. Por quê? Eu quero entregar um conteúdo pro YouTube de qualidade. Aí, não tô entregando mais o meu conteúdo de qualidade. O que é que eu vou fazer? Encerrar meu canal? Não, não é mais, não. Não mesmo. Hã? O quê? Eu vou encerrar o vídeo, gente. Na manhã de hoje, eu vou gravar em casa. E pronto. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Continue se inscrevendo. Nesse canal dessa mulher assim estressada, 880. Tá? Beijo. E tchau pra vocês. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.